é uma merda blog do iphone fala velho veda não faz você ainda do bagulho só que é o mar que não vê não era a sua pessoa blog não sei que eu tenho que vou falar no youtube chá no mar que 0 é que vai saber que a bota muito escuta falou tá muito escrota mas tá sempre escrota na minha nossa almoço bordo é igual a minha barba igual a bunda igual se o olho essa pinta agora ficou pesado é de família eu adoro minha pintinha negócio é o seguinte nós estamos aqui pode parecer para as pessoas que estamos somente você não usa droga a gente tá na caminha que porra é essa aí você fala assim dois homens na cama meio homossexual talvez eles sejam gays mas eu vou contar uma coisa pra vocês quem namora não precisa justificar as gays isso que faz entendeu e a gente a gente tá aqui com duas fêmeas ó olha elas ali oi fêmeas elas estão aparecendo ali é a do marques calma aí não tá aparecendo tá aparecendo ah eu tô filmando a minha casa não não é aqui ó isso os dois ali é tá aparecendo as duas tá agora sim ó a dali é assim essa aqui é a minha é eu fui barato mas ela vale muito a pena hoje em dia já valorizou valorizou bastante valorizou bastante tá ok essa aqui é a minha e esse espécime aqui ele é internacional é internacional porque ele mora em Porto Alegre é exatamente eu importo ele todo mês todo mês importa ele vem na verdade vem por conta própria agora mas você não tem de valorizou eu viro pra gente ok eu tinha a possibilidade de elas não estarem gostando desse tipo de papo ah vocês não tão gostando desse tipo de papo? a Babi mostrou o dedo do meio amor deixa as duas lá embaixo pra filmar eu vou deixar tá então só quis gravar porque assim a gente quer muito que isso aqui vire realidade não precisa ser em cima da minha cama especificamente que é aqui no meu quarto não precisa ser exatamente todo mundo em cima da minha cama mas a gente queria que pelo menos aqui no quarto não quer dizer na casa nossa só risada agora a gente queria que a gente queria que a abertura do Republica Gamer vai ser tipo a abertura de Friends só que em cima da cama do Holandine ao invés do retino chafariz acho que na caminha pulando sim então a gente quer muito que isso aqui vire realidade então por isso que a gente a gente reproduziu ela tá tá brava você tá brava? chateada eu não escutei o que a Babi falou ela tá triste tudo bem ó as limitações da tecnologia né essa menina aqui vocês tão vendo essa menina aqui ó não sério essa menina aqui ela tá aprendendo toda a matéria de cálculo 1 em uma semana sabia disso ela tá aprendendo toda a matéria de cálculo 1 em uma semana todos os vídeos da internet cara sério como foda é isso tá estudando pra caralho eu destruí 327 mil alvos hoje ela já sabe derivar então você meu amigo que quer fazer engenharia na faculdade não vá pra faculdade fica na sua casa aprende tudo por conta se você aprende a editar vídeo por que você não vai entender a fazer derivadas se você aprende é tão simples quanto se você aprende a editar vídeo no internet por que você não vai aprender a fazer uma operação vira médico é velho opera o teu gato é pra testar você pode estudar youtube é confiável entra lá youtube.com não tá acreditando youtube.com barra edu 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 vários vídeos entendeu a faculdade é uma instituição morta instituição ok porque você fez isso porque você fez isso porque você fez isso é uma coisa pessoal entretanto eu vou assistir filme com o marx ainda hoje a gente tava traduzindo os negócios do site filme como é o nome do filme que a gente vai assistir mister Mulholland é uma coisa assim Mulholland que é coisas de futuro passado envolve mais de fuck envolve mais de fuck não leia os militares desse vídeo até a gente ver o filme é e aí as nossas fêmeas separadamente vamos jogar de sims que eu não existe multi-imperna essa bosta de jogo porque não existe multi-imperna eu não sei se eu tô falando então é o filme tipo assim Babi ah ele que tá feliz agora ele que tá feliz não sorriso amor a Babi tá em dúvida eba sorrindo agora tá feliz ah a Babi também tá feliz agora tá triste tá triste as duas são feliz feliz sempre feliz sempre feliz eu tô confusa o negócio é o seguinte eu vou desligar isso aqui tá uma loucura mas tomara que em breve isso aqui possa rolar na RL na RL é nossa faz muito tempo que eu não ouço o sistema já conheceu ele na RL eu usava o MSN as vezes e na RL ela falou alguma coisa vamos ouvir a Babi era o taco o que que você falou fala de novo você falou de uma forma como se vocês nunca tivessem visto a gente pessoal eu nunca vi minha namorada pessoalmente eu nunca vi nem uma menina pessoalmente existe mulher parabéns obrigada Obrigado.